Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipe. Sra. Ministra, trago aqui um tema que se prende com as casas de magistrados, neste caso, do Conselho das Velas na Ilha de São Jorge. Aliás, já trouxe esse assunto em relação a outros concelhos, mas como eleito pelos Açores em qualquer uma das ilhas, tenho naturalmente que fazer voz destas preocupações. Mas dizia-lhe que em 1971-72 essas casas foram construídas em terrenos cedidos pelo Município das Velas de São Jorge, foram ao longo dos anos mantidas, conservadas, enquanto tiveram a sua função, e há muitos anos estão abandonadas, o próprio Instituto de Gestão Patrimonial da Justiça admite que, digamos, não tem utilização. E o Município das Velas encetou vários contactos diversos para que se fizesse o retorno e a cedência dessas duas habitações ao Município, para efeitos de criar um centro de apoio social no âmbito de uma IPSS local. Acontece que a resposta do Ministério foi que, passado 40 anos, num terreno cedido pelo Município, havia que fazer uma avaliação daquilo que lá está, profundamente degradado, empatando um processo que urge resolver. É por essa razão que o Presidente da Câmara Municipal das Velas de São Jorge foi até e apelou ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, na ausência de resposta do Ministério. Sra. Ministra, paralelamente a isso, e também no Conselho das Velas, os serviços de finanças funcionam nos passos do Município. Isto rouba espaço, havendo espaço disponível nas instalações do Tribunal de Velas. Portanto, o que se configura aqui não são questões que, aparentemente, possam parecer de menor importância, mas são de maior importância, porque condicionam, por um lado, o exercício de bem-estar que o Conselho das Velas tem disponibilidade para investir, para fazer e quer promover, e, concomitantemente, a população assiste, no caso das Casas dos Mastrados, a uma degradação que não honra ao Estado, que nos traz à má memória aquilo que é a preservação do património de todos. E, portanto, pergunto-lhe quando é que estas situações estão resolvidas. Muito obrigado.